olá gente tudo bem esta receita é ideal para hidratar os cabelos profundamente eliminar frio e porosidade dos fios ricos em vitaminas e minerais que nutrem profundamente os cabelos desde a raiz proporcionando crescimento rápido força brilho e maleabilidade anote a receita duas colheres de sopa de creme de leite o creme de leite contém vitaminas a e b proteínas e ácido lático restaura os fios danificados elimina frio e ajuda a manter a hidratação no núcleo dos fios uma colher de sopa de mel o mel combate fios porosos fios elásticos e quebradiços além de ser um poderoso nutriente natural para os cabelos uma gema de ovo a gema rica em proteínas vitaminas a b d e e que proporcionam fortalecimento e crescimento dos fios comece a receita peneirando a gema de ovo dessa forma o cheiro do mesmo é eliminado completamente em seguida acrescente os outros ingredientes e misture bem antes de lavar os cabelos aplica mistura mecha por mecha enluvando bem deixe agir por 50 minutos passado o tempo de espera lava os cabelos com shampoo e finalize como de costume para alcançar os resultados desejados faça uso desta receita uma vez por semana esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe sua opinião nos comentários deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos e aí Obrigado.